Chama o Ricardo Compressori também E outro grande amigo nosso, Filipe Andrioli Eu vou chamar o guitarista mais alucinado que eu já vi tocando na minha vida, Michel Lime Michel Lime, até risou um disco voador, deixou o cara ali, ele acabou de descer de um OVNI Tá todo mundo aí já? Tem mais convidados? E aí galera, tudo bem? Só posso dizer uma coisa, muito obrigado por vocês terem vindo no domingo pra esse evento importante que a gente tá fazendo aqui Obviamente a gente tá reunindo amigos, mas em prol de um motivo maior que é a gente fazer o bem pras pessoas Acho que isso é o mais importante e obviamente vocês são a principal parte disso Muito obrigado por terem vindo e pela ajuda, valeu! Como então a gente vai fazer... Bom, não sei se vocês sabem, pode falar aqui Ah tá, não sabia se era segredo e vocês iam descobrindo ao longo do show Hoje a gente só vai tocar Dr. Sin Não tem cover de outra banda, não tem banda estrangeira, não tem outra banda nacional, é só Dr. Sin Hoje a gente vai ficar uma homenagem pra uma das maiores bandas que a gente tem do nosso país É verdade! Um orgulho né, de estar participando com esses feras aqui Grandes amigos também que já toquei 26 anos, então... Vamos lá então! Emotional Catastrophe É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! mas aside Coara Molete vitro S approach A 3 6 7 O que é isso? 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 O que é isso?